Por que Jesus é considerado realmente um modelo a ser seguido? Bom, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão do preconceito e lançar a seguinte pergunta. Se Jesus estivesse encarnado nos dias atuais, como ele acolheria as pessoas que sofrem preconceito de todo tipo? A resposta é muito simples. Por ele ser realmente o exemplo do amor, da caridade, certo? Então, com certeza, as pessoas que sofrem algum tipo de preconceito ou intolerância seriam muito bem-vindas e acolhidas por ele, certo? Eu digo isso por quê? Porque quem já acompanha a história de Jesus vai saber que na época em que ele estava encarnado, ele então realmente, de braços abertos, acolhia todos aqueles que de alguma forma sofriam algum tipo de intolerância, preconceito, apedrejamentos pelo pai da sociedade e ele os acolhia. E ele era muitas vezes mal visto por causa disso, certo? Os sacerdotes lá da época, as pessoas lá da elite da época, o condenavam por causa disso, certo? Porque muitas vezes ele estava lá dando palestras para prostitutas ou, enfim, pessoas que tinham um certo histórico complicado. Enfim, para todos os tipos de pessoas, ele trazia aquela paz e amor e esperança. E ele não as condenava, certo? Pelo contrário, levava aquele conforto de uma tal maneira que a pessoa por si só, ela mesma acabava enxergando os seus passos e ela por si só, ela acabava sentindo a necessidade de querer se modificar. Mas não eram condenadas, certo? E nos dias de hoje, nós vamos usar a mesma lei de amor, certo? E nós vemos isso muito recorrente agora nas mídias. Por exemplo, nos jornais, quando tem alguma notícia de intolerância, o próprio jornal denuncia ao apresentar de maneira visível exemplos de intolerâncias de tudo quanto é tipo, seja racial, seja sexual, né? Em todos os tipos de campos, a mídia lá já denuncia, porque há leis que nos garantem isso, né? Que não deve haver o que? O preconceito, tá? Então, esta mensagem serve para o quê? Para que a gente possa refletir. E se alguém tiver algum tipo de preconceito ou intolerância, comece a reavaliar os seus valores. Comece a se reavaliar, comece a se observar, certo? Para ver o porquê de certas pessoas nascerem em determinadas condições. Não ficar julgando, tirando algo assim do achismo. Não. Vão atrás de informação. Certo? E quando você vai atrás de informações de fontes corretas, sérias, certo? Saber ouvir, né? Vocês podem se surpreender também, né? E você pode muitas vezes acabar também se modificando e ajudando muitas pessoas também. Agora, ficar condenando, apontando o dedo, por quê? Porque se acha cristão, porque se acha salvo, não vai te garantir lugar no céu. Pode ter certeza disso, certo? Ainda mais quando a gente é espiritualista, a gente sabe, né? O que acontece com determinadas pessoas que mais falam, vestem uma máscara, mas não agem nada do bem. O umbral é um caminho certo para essas pessoas. Tá bom?